Deslocar-se com facilidade no dia a dia da cidade e pegar estrada numa boa naquela escapada no fim de semana. Bom, né? Pois tem novidade na área e você confere no Moto Mais. A Honda aproveitou o lançamento da versão 2016 de sua NC750X para dar uma refrescada no modelo. Apesar de ser apenas uma reestilização, as alterações não se resumem ao visual. Segundo a Honda, os ajustes mecânicos garantiram ganhos no desempenho. E o legal é que as mudanças por aqui foram incorporadas praticamente ao mesmo tempo que na Europa. A moto está mais estilosa e com ar mais agressivo. Um visual mais jovem que se deve a detalhes como novas carenagens, iluminação em LED e escapamento em formato esportivo. O para-brisa cresceu para ampliar a proteção ao piloto contra o vento, assim como o painel de instrumentos com tela LCD mais ampla e com as opções de cores para personalização. Digital, o visor mostra informações de alertas luminosos da parte elétrica e mecânica, além de contagiros, indicador de combustível, relógio e odômetro duplo. O compartimento de bagagens, localizado onde normalmente fica o tanque de combustível, foi ampliado para 22 litros e leva tranquilamente um capacete fechado. O motor é o mesmo dois cilindros de 745 centímetros cúbicos que já equipava a versão anterior, mas com ajustes no mapeamento da injeção eletrônica e um novo sistema de escape, mais leve, mais curto e com catalisador incorporado, o que ajuda na economia de combustível. O propulsor desenvolve 54,5 cavalos de potência a 6.250 rotações por minuto, com torque de 6,95 kgfm a 4.750 rotações. A transmissão é de seis velocidades e o sistema de partida é elétrico. O conjunto de suspensões ganhou novos ajustes no garfo telescópico dianteiro, além de novos amortecedores, sendo que no traseiro há diferentes possibilidades de posições para regular a pré-carga da mola. Os pneus com sucos mais profundos prometem mais aderência e segurança, enquanto as rodas de 17 polegadas têm acabamento em prata fosco. Freios com sistema ABS são de série na NC750X. Fabricado em Manaus, o modelo já está à venda nas cores preto fosco e prata metálico e inaugura a garantia de três anos para a linha de alta cilindrada da Honda, assim como o serviço de assistência 24 horas. Mas as novidades da NC750X têm preço. Ela sai por R$ 36.500, um pouco mais salgada que antes.